Ao longo de 50 anos, tive a ocasião de refletir muitas vezes sobre o conceito de beleza. Percebi que poderia muito bem, hoje como então, repetir a esse respeito tudo o que Agostinho dizia quando perguntado sobre o que é o tempo. Se ninguém me perguntar, sei o que é, mas se precisar explicar a alguém que pergunte, não o sei. Li a definição da arte feita por Dino Formaggio no volume da Enciclopédia Filosófica, dedicado justamente ao conceito de arte. A arte é tudo aquilo que os homens chamam de arte. Sendo assim, poderia dizer, belo é tudo aquilo que os homens chamaram de belo. Há abordagem relativista, por certo. Aquilo que é considerado belo depende da época e das culturas. E não se trata de uma heresia moderna. Uma famosa passagem de Xenófones de Colophon diz o seguinte Mas se os bois e os cavalos e os leões tivessem mãos, ou pudessem desenhar com as mãos, e fazer obras como aquelas dos homens, semelhantes aos cavalos, o cavalo representaria os deuses, e, semelhantes aos bois, o boi. A beleza nunca foi algo de absoluto e imutável, mas assumiu rostos diversos segundo o período histórico e o país. E isso não somente no que diz respeito à beleza física, do homem, da mulher, da paisagem, mas também à beleza de Deus, ou dos santos, ou das ideias. Outro problema é não ceder ao nosso próprio gosto contemporâneo. E, aliás, o que pretendemos dizer quando falamos de beleza? Nós, contemporâneos, ou pelo menos nós, italianos influenciados pela estética idealista, identificamos quase sempre a beleza com a beleza artística. Mas, durante séculos, falava-se do belo, sobretudo em relação à beleza da natureza, dos objetos, dos corpos humanos, ou de Deus. A arte era recta ratio factibilium, um modo de fazer bem as coisas. Mas eram chamadas de tecneo arts, tanto a arte do pintor, quanto a do construtor de barcos, ou até do barbeiro. Tanto isso é verdade, que só começou muito mais tarde a se falar de belas artes, ou bels arts. Contudo, hoje só temos três tipos de testemunhos sobre o ideal de beleza de uma determinada época histórica, e todos originários de fontes cultas. Um visitante alienígena que descesse hoje, ou daqui a mil anos, da Terra, poderia inferir que tipo de beleza, dos corpos humanos, das roupas, dos objetos, preferem os humildes e os incultos do nosso tempo, deduzindo-o dos filmes, jornais ilustrados, programas televisivos. Mas nós, em relação aos séculos passados, nós estamos na situação de um viajante vindo do espaço que, para descobrir nosso ideal de beleza feminina, dispusesse apenas do testemunho de Picasso. Desde a antiguidade, identificava-se a beleza com a proporção. Pitágoras foi o primeiro a sustentar que o princípio de todas as coisas é o número. Com ele, nasce uma visão estético-matemática do universo. Todas as coisas existem porque são ordenadas, e são ordenadas porque nelas se realizam leis matemáticas e musicais, que são, simultaneamente, condição de beleza e de existência. Essa ideia da proporção atravessa toda a antiguidade, e é transmitida para a Idade Média pela obra de Boécio, entre os séculos IV e V d.C. Boécio recorda que, certo dia, Pitágoras observou que os martelos de um ferreiro produziam sons diferentes ao bater na bigorna, e percebeu que as relações entre os sons da gama assim obtida eram proporcionais ao peso dos martelos. As relações que regulam as dimensões dos templos gregos, os intervalos entre as colunas e oscilações entre as várias partes da fachada, correspondem às mesmas relações que regulam os intervalos musicais. No Timeu, Platão descreve um mundo composto de corpos geométricos regulares. Entre o humanismo e o renascimento, os corpos regulares platônicos são estudados e celebrados, justamente como modelos teais, por Leonardo, por Piero della Francesca e por Luca Pacioli. A divina proporção de que fala Pacioli é a seção áurea, aquela relação que se realiza, por exemplo, entre dois retângulos, onde o menor está para o maior, assim como o maior está para a soma dos dois. Mas, naquele período de dez anos que vai de Boécio a Pacioli, todos os que usavam o termo proporção entendiam a mesma coisa? Absolutamente não. Nos manuscritos dos primeiros séculos medievais que comentavam Boécio, imagens e diagramações que não se conformavam de modo algum à proporção áurea eram consideradas proporcionalíssimas. Por outro lado, quando Tomás fala da Proportio, no século XIII, como um dos três critérios da beleza, ele não se refere apenas a relações matemáticas. Para ele, a proporção não é apenas uma disposição certa da matéria, mas, antes, uma adaptação perfeita da matéria à forma, no sentido de que é proporcionado um corpo humano que se conforma às condições ideais da humanidade. E é também um valor ético, pois a ação virtuosa relaciona uma proporção certa de palavras e atos segundo uma lei racional, e, portanto, deve-se falar também de beleza ou torpeza moral. É a adequação ao escopo a que é destinada a coisa e, assim, Tomás define como feio um serrote feito de cristal, pois, apesar da beleza superficial da matéria, é inadequado à própria função. É mútua a colaboração entre as coisas, de modo que se possa dizer bela a ação recíproca, das pedras que, sustentando e empurrando-se umas às outras, sustentam solidamente o edifício. A relação certa entre a inteligência é a coisa que a inteligência entende. A proporção é, em suma, princípio metafísico que explica a própria unidade do cosmos. Pois para dificultar nosso exercício de interpretação, existem também aquelas que poderíamos definir como disparidades de desenvolvimento entre a arte e filosofia ou entre os vários aspectos da arte de um mesmo período. Se tomarmos os tratados renascentistas sobre a proporção como regra matemática, a relação entre teoria e realidade só parece satisfatória no que diz respeito à arquitetura e à perspectiva. Mas, quais são os critérios proporcionais comuns a uma série de homens e mulheres considerados como belos por artistas diversos? Os mesmos problemas colocam-se a respeito da luminosidade, ou seja, a claritas, outro atributo tradicional da beleza. Uma das origens da estética da claritas era certamente o fato de que, em numerosas civilizações, Deus era identificado como a luz, muitas vezes com o sol. Através do neoplatonismo, essas imagens penetram na tradição cristã através da obra de Pseudo Dionísio Aero Pagita. Em seus escritos, a hierarquia celeste e dos nomes divinos, ele representou Deus como lume, fogo, fonte luminosa. As mesmas imagens são também encontradas no expoente máximo do neoplatonismo medieval, João Erigina. Mas o que a Idade Média entendia por beleza da luz e da cor? De uma coisa certamente sabemos. Apesar de falarmos sempre de Idade das Trevas, e deviam ser realmente escuras as salas, os corredores, os castelos e os mosteiros e as cabanas dos camponeses, o homem medieval via-se ao contrário, ou pelo menos assim se representava quando fazia poesia ou pintava, em um ambiente luminosíssimo. A Idade Média joga com cores elementares, com zonas cromáticas definidas e hostis às esfumaturas, com a junção de cores que geram luz pela combinação do conjunto, em vez de deixar-se determinar por uma luz que as envolva em claros escuros ou deixe a cor ultrapassar os limites da figura. A Idade Média era apaixonada pela luz, e foi neste período que se elaborou a técnica figurativa que melhor desfrutava da vivacidade da cor simples unida à vivacidade da luz que a penetrava, os vitrais da Catedral Gótica. A Igreja Gótica é construída em função da reupção da luz através de uma galeria de estruturas. Sem falar das visões de luz que fulguram no paraíso dantesco, e que, curiosamente, foram representadas em seu máximo esplendor por um artista oitocentista como Gustavo Doré. Creio, no entanto, que Doré lhe a Dante como se ele tivesse escrito muitos séculos antes, ou como se pensasse em muitos textos neoplatônicos, que certamente o inspiraram. Porque as miniaturas de sua época são, por assim dizer, muito mais contidas, não mostram explosões luminosas, jogos de holofotes de artes cênicas, mas antes, cores claras parecem pertencer aos próprios corpos. Além da proporção e da luminosidade, a Idade Média via a integridade como a terceira característica do belo. Para ser considerado belo, um ser devia possuir tudo aquilo que convinha a um indivíduo de sua espécie. Portanto, não era belo um corpo mutilado. E, os medievais não eram politicamente corretos, não era belo um anão. No entanto, a Idade Média era fascinada pelos monstros.